Oportunidades para responder é uma estratégia de ensino que aumenta o engajamento e ajuda professores a saberem se os alunos estão entendendo. Um tipo é respostas em grupo. Respostas em grupo ocorrem quando todos os alunos respondem ao mesmo tempo. Aqui vão alguns exemplos de como usar as respostas em grupo na sua sala de aula virtual. Respostas em coro. Todo mundo responde em voz alta. Respostas em gestos. Alunos respondem com ações tipo Dedão para cima, para baixo ou para o lado. Números com os dedos. Cartões de resposta. Respostas por escrito. Alunos escrevem suas respostas no bate-papo, numa lousa ou num papel. Essas técnicas ajudam alunos e alunas a se sentirem mais parte das aulas. Música